A nossa vida, ele opera a cada manhã e a cada dia, porque avante eu vou para entrar no céu, na divinal mansão, a mansão de Jerusalém. 310, com Jesus no coração, pode vir o que vier, nada irá nos abalar. Vamos lá! Aleluia! 310, com Jesus no coração, a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã, porque avante eu vou para entrar no céu, na divinal mansão. 311, com Jesus no coração, a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã, porque avante eu vou para entrar no céu, na glória e a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã e a cada manhã, porque avante eu vou para entrar no céu, na divinal mansão. O rosto do placão, o dedo no coração Tô olhando para o mundo a você Eu queria desculpar, a gente me levar A desculpar em tudo, o seu amor sem paz Abrava o chacujô, abriu o seu bebê Abrava o chacó, o seu rei, o seu rei Abra o seu amor, abra o seu amor Para entrar no céu da divina mansão O rosto do placão, o dedo no coração Tô olhando para o mundo a você Abra o seu amor, abriu o seu amor Para entrar no céu da divina mansão O rosto do placão, o dedo no coração Tô olhando para o mundo a você